O mês de junho chegou e junto com ele as festividades de São João. E para garantir a tranquilidade durante os arraiais, o comando do 7º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Pindarémirim, se prepara para reforçar o trabalho das guarnições, que atuarão de forma integrada durante todo o mês. O planejamento vai levar segurança para os mais diversos arraiais e pontos alternativos das festas. Durante a Operação São João Seguro 2024, que além da Polícia Militar, contará também com policiais civis. Nós teremos festividades em comemoração ao mês de junho, nas festas juninas, em todas as cidades que compõem o 7º Batalhão. Nosso plano de operação já foi devidamente elaborado, os policiais estão devidamente orientados. Estamos seguindo as orientações da Secretaria de Segurança, do Comando Geral, a fim de que a gente possa trabalhar durante esse período e que as pessoas possam curtir bastante o São João, frequentar os arraiais. A Polícia Militar vai se fazer presente para estar aí garantindo a segurança de todo mundo. Entre os focos da segurança dos festejos juninos, está o arraial do município de Santo Inês, que sempre reúne um grande público que vai apreciar as apresentações culturais. O arraial de Santo Inês é sempre o maior arraial que nós temos aqui em nossa área. A gente dá uma atenção maior devido ao fluxo de pessoas, que é muito grande. O policiamento é reforçado e tenho certeza que os policiais aí, como já vem fazendo, vão dar o seu melhor, a fim de garantir a segurança de todos os brincantes. Outro evento na região que reúne milhares de pessoas é o encerramento do festejo de São Pedro em Pindaré-Mirim. A programação na cidade, no dia 29 de junho, começa no período da tarde com a procissão pelo rio Pindaré. À noite, a missa na praça e, em seguida, acontecem shows musicais promovidos pela Prefeitura, que vão até o fim da madrugada e requer um grande aparato policial. Está dentro da nossa programação, é um evento que realmente traz um grande número de pessoas para a cidade de Pindaré, mas a polícia militar vai estar na rua, vai estar presente, policiamento motorizado, com policiamento a pé, e vai estar aí garantindo a segurança de todo mundo. O comando do 7º Batalhão, Tenente Coronel Aurélio, destaca a importância dos cuidados que devem ser tomados pelas pessoas para evitarem ser alvos de criminosos. Devem evitar usar o celular no bolso de trás, tendo em vista que chama muita atenção, ela mesma se distraia ali e, em algum momento ali, quando tiver muita gente, muitas pessoas, alguns marginais se aproveitam para estar efetuando esse tipo de furto. Mas a polícia militar vai estar na rua e vai estar aí garantindo que todos possam aí brincar com o seu São João, principalmente nesse festejo de São Pedro, dia 29 em Pindaré, com muita segurança e com muita tranquilidade. Obrigado. 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 Obrigado.